Música 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 Gostou! Vamos para o senhor agora. Para o senhor, para o senhor. Ganhou 300 reais. Gostado. Pode até gastar aqui. Gostado. Ah, trabalhando. E o senhor, então, te peguei. Você não pode levar seu crush. Você, rapaz, vai. Você é só me vendo isso. Fiquei, fiquei, fiquei. Fiquei, fiquei. Estou tudo bem preparado. Fiquei, fiquei, fiquei. Fiquei, fiquei, fiquei. Fiquei, fiquei, fiquei. Fiquei, fiquei. Fiquei, fiquei, fiquei. Fiquei, fiquei. Béééééééééms. Ela ganhou! Oh, va. Ela ganhou! Oh, va. Parabéns mais linda. Tudo de bom! Oh, tudo que eu senti a você, Marina. Pró comm,privalho ao nosso site.